Dica pra você que quer comprar de marcas que não tem problema com trabalho escravo. Entra no site da ABVTex e aí tem uma relação de marcas, confecções, que tem todo o seu processo têxtil legalizado de forma justa para os seus colaboradores. Então, entra aí e você consegue baixar também uma lista desses fornecedores, porque muitos fornecedores não são marcas próprias, mas são confecções que fazem para marcas grandes. Então, fica a dica, entra nesse site e aproveita para baixar essa listagem completinha de quem tem todo o processo justo para os seus colaboradores.